A monarquia israelita, abrindo caminho para um estilo próprio, seguiu o modelo de outros países. Deu início mais semítica, para depois imitar o estado faraônico com Salomão. Salomão já vai ter uma característica mais assemelhada ao que era o estilo de administração praticado pelo faraó, mais faraônico. Então ele vai falar aqui acerca da opressão dos filisteus e eu já quero trazer uma contribuição de Roland Evaux sobre essa questão da instituição da monarquia dentro de Israel. A instituição da monarquia dentro do território de Israel. Então vamos fazer uma breve leitura aqui. No livro Instituições de Israel, de Roland Evaux, a página de número 120, a instituição da monarquia. Vamos ouvir o que nos diz esse importante pesquisador Roland Evaux. Já fazia muito tempo que os reinos relacionados de Amon, Moab e Edom estavam constituídos, quando a federação israelita continuava ainda politicamente amorfa. De repente ela se constituiu em estado. E Saul torna-se o primeiro rei de Israel. Os livros de Samuel conservaram sobre a instituição da monarquia dois relatos paralelos. Um dos quais lhe é favorável, primeiro livro de Samuel 9 e 1, também o 10 e 16, 11, 1 ao 11 e o 15, que continua em 13 e 14, salvo os acréscimos. E outro que lhe é contrário, primeiro livro de Samuel 8, 1 ao 22, 10, 18 e 25, que continua em 12 e 15. Segundo a primeira tradição, a iniciativa vem de Deus, que escolhe Saul como libertador de seu povo. Primeiro livro de Samuel 9 e 16, conforme a segunda, é o povo mesmo que pede um rei para ser como as outras nações. Primeiro livro de Samuel 8, 5 e 20, confira Deuteronômio 17, 14. A evolução foi precipitada pelo perigo dos filisteus, que ameaçava todo Israel, e exigia uma ação comum. Assim se justifica a primeira tradição. Nela aparece Saul como que deu continuidade à obra dos juízes. Como eles, ele é um salvador designado por Deus. Primeiro livro de Samuel 9, 16, 10 e 1. Ele recebe o espírito de Yavé. Primeiro livro de Samuel 10, 6 ao 10, 11 e 6. E como eles, liberta efetivamente seu povo. Primeiro livro de Samuel 11, 1 ao 11. Também o 13 e 14. Mas pela primeira vez, esta escolha de Deus tem o reconhecimento de todo o povo. Imediatamente, depois da vitória contra os Ramonitas, Saul foi aclamado rei, o líder carismático, o Nagid. Primeiro livro de Samuel 9, 16, 10 e 1. E se converte no Melec. Rei. Primeiro livro de Samuel 11, 15. Isso foi uma grande novidade. A confederação israelita se torna um estado nacional e se amolda, enfim, aos reinos próximos da Transjordânia. Aqui é onde a imitação das outras nações desempenhou o seu papel, de que fala a segunda tradição. Pois esse estado necessitava de instituições. O direito do rei, que Samuel proclama. Primeiro livro de Samuel 8, 11 ao 17. E que se põe por escrito. É um alerta contra essa imitação estrangeira. Como em Edom, o princípio dinástico não foi admitido imediatamente em Israel. Nada foi determinado para a sucessão de Saul. E foi a autoridade pessoal de Abner, que fez de Isbaal um rei fantoche. Segundo o livro de Samuel 2, 8 ao 9. Enquanto que os de Judá consagravam Davi. Então você vê algumas situações aqui. Ele fala acerca dessas duas tradições. Que são facilmente harmonizadas através das próprias situações vivenciadas por Saul ao longo da história. Quando ele é primeiro admitido como monarca. A partir daquele evento no qual o Espírito de Deus se aposta dele. Você tem a situação na qual ele tem que dar uma resposta militar aos harmonitas. Ele encontra primeiras dificuldades. Então ele vai pressionar o povo para que se mobilize juntamente com ele. Então primeiro é aquela festa da coroação. Então ele vai lá para o seu palácio. Um lugar modesto. Pouca influência. Pouco poder ainda. Desse monarca iniciante. E aí na sua primeira resposta aos harmonitas. Ele encontra a primeira dificuldade. Porque não havia uma consciência nacional. E a fragmentação ainda estava presente. Ainda era a mesma coisa. O mesmo Israel. O ajuntamento de tribos. Cada um acordando da sua vida. Algumas fazendo algumas alianças para o bem comum delas. Mas sim essa consciência nacional. Então o Saul vai ter que enfrentar essa situação. E aí quando ele consegue a vitória. A primeira vitória sobre os harmonitas. Começa a surgir então em torno dele um agregamento de grupos. Que vêem nele a possibilidade da unificação de uma força. De uma unificação. Para que possa haver uma proteção mais efetiva. Inclusive contra os pilisteus. Contra quem ele passou muito tempo batalhando. Guerreando. Depois ele se empenha lá naquela perseguição louca. Desvairada a Davi. Devido muito ao ciúme dele. Muito ao seu ego. Mas durante um bom tempo. Ele de fato está exercendo o papel de monarca. Que é um monarca de um estado pequeno. Que se envolve diretamente nas batalhas. E está guerreando. Está pelejando. Contra os harmonitas. Contra os pilisteus. Ok? Então é onde surgem essas situações. Agora. A sua estrutura. Por ser ainda muito precária. Não há nem ainda. Uma organização muito clara. Para uma sucessão. Tanto que ele cita aqui. O esforço de Abner. Por fazer de Isbaal. Está certo? Uma linha sucessória. O que não vai se concretizar. Ao longo dessa situação. O norte. Por causa dessas movimentações políticas de Abner. Intenta ainda. Ele tenta fazer com que isso dê certo. A estabelecimento de Isbaal. Mas ao sul. A tribo de Judá. Já está. Demonstrando. Aliança. Para com Davi. É a situação que a gente verá. Posteriormente. Quando Davi fugitivo. Davi depois. Estrangeiro. Se abrigando. Como rei vassalo. Junto aos pilisteus. Mas trabalhando ambiguamente. Em benefício. De Israel. De Judá. Na verdade. Então. Posteriormente. Ele retorna. De fato. A sua tribo. Quando é coroado em Hebron. E depois dessa coroação em Hebron. Vem a tragédia. Sobre a situação. Dessa tentativa de sucessão para Saul. Fracassa. Ele será então coroado. E será pela terceira vez ungido. Primeira vez por Samuel. Segunda vez pelos anciãos em Hebron. A terceira vez em Jerusalém. Perdão. A terceira vez agora. Sobre todo Israel. Jerusalém posteriormente só tomada. Estabelecida como cidade de Davi. Mas. De Hebron. Agora será consagrado. Para ser o rei de todo Israel. Israel unificado. A partir de uma confederação. De representantes do norte. Que vem ao sul. E reconhece Davi como o seu monarca. Então você tem aí. A unificação. Que na verdade é uma reunificação. Porque com a morte de Saul. Essa situação fica. Indefinida. Fica confusa. E aí a próxima figura. Importante. Será. Alguém de fora da casa de Saul. Ou seja. Saul começa e termina. Em si mesmo. Ele não deixa linha de sucessão. O primeiro rei. Morrendo. Não consegue colocar sucessor. Já há uma mudança dinástica também. Do primeiro para o segundo rei. Já também há uma mudança dinástica. Essa dinastia vai se estabelecer. Em Judá. E não vai ter fim. Ela vai até cativeiro. E pós cativeiro. Israel não terá rei. Mas aí fica a promessa. Do rei. Que virá. E que se assentará. Sobre o trono. Para. Essa linhagem. Do sul. Para. Judá. Para o reino de Judá. Dando sequência. Aqui. Na leitura. Onde que eu estou. Davi. Na página 121. Então ele fala. Enquanto que os de Judá. Consagravam. Davi. Então é uma situação na qual. Depois da morte de Saul. Há essa instabilidade. Dá certo. E essa quebra dinástica. Saul não deixa continuador. É feita a transição para outra. Outra casa. Segundo Samuel 2.4. Como nos estados nacionais. Saul convoca o povo de Israel para a guerra. Primeiro livro de Samuel 11.7. 15 ao 4. 17.2. 28 ao 4. Mas os comandados filisteus. Opõem tropas do mesmo gênero. Menos numerosas e mais aguerridas que o exército popular. Primeiro livro de Samuel 13.2 ao 15. 14 ao 2. Então você tem toda essa desagregação que Saul tem que enfrentar. Então ele é o primeiro a colocar em operação essa ideia monárquica. Essa ideia organizacional. Mas ele enfrenta ainda muita desagregação por parte dos próprios israelitas. As tribos de Israel. E um primitivismo. Uma forma muito limitada ainda. De operação de Israel na área militar. Israel ainda muito agrícola. Então inclusive você vê. Posteriormente na construção do templo. Quando Salomão fará negócios com os fenícios. Só você vê as matérias-primas. Enquanto os fenícios estão mandando matéria-prima. De altíssimo valor e mão de obra especializada. Para a construção do templo. Estão mandando engenheiros. Arquitetos. Mandando cortadores de pedra. Mandando pessoas para trabalhar em questões mais complexas. Mandando cedo do Líbano. E materiais preciosos. Israel está mandando produtos agrícolas de volta. Tanto que o rei Fenício se vê insatisfeito com esse pagamento. E o que Salomão faz? Vai lhe conceder. Está certo? Vai ceder a ele o direito de usufruto sobre muitas cidades israelitas do norte. Durante um bom período. Durante um bom tempo. Ele vai se beneficiar do que é colhido ali. Do que ele obter daquela cidade durante muito tempo. Para quê? Para poder balançar essa contrapartida. Esse pagamento. Então você vê. Na época de Salomão. Que já é posterior. Que Israel já está pacificado com muitas nações. Prosperando. Prosperando. Crescendo. Desenvolvendo. Salomão está ampliando aí. O exército. Os estabelecimentos. Fortalecendo a nação. Construindo muralhas. Construindo toda uma estrutura. Para que Israel pudesse ser. Uma nação. Que pudesse se sustentar. Diante das ameaças. De outros reinos. Mas mesmo assim. Você ainda vê. A distância. De Israel. Para com essas nações. Que estavam em volta dele. Porque Israel ficou. Uma nação voltada muito. Para uma atuação mais agrícola. Trabalhando com a terra. E tal. Em relação aos filisteus dessa época. A distância era maior ainda. Então Israel que estava desagregado. Não tinha uma indústria. Não tinha uma fundição. Não trabalhava com fundição ainda mais avançada. Como os filisteus já tinham a técnica. Já trabalhavam. Tanto que Israel precisava recorrer a eles. Para ter objetos de ferro. Até objetos para trabalhar na lavoura. Então você vê a distância. Mesmo os filisteus tendo um exército de contingente menor. Só que mais preparados. Com armamentos melhores. Com treinamento melhor. Com uma unificação mais antiga. Essa pentápolis dele funcionando de uma forma organizada. Eles fazendo uma defesa em conjunto. Então eles mesmo sendo um número menor. Mas oferece mais risco. Israel tendo um contingente maior. Só que despreparado. De pessoas que simplesmente em determinado momento. São convocadas a guerra. Deixam seu campo. Seu arado. Pegam a arma que puder. E vão para o campo. Mas no campo de batalha. Mas sem preparo. Sem treinamento. O que você verá posteriormente. Logo depois dessa situação. Com os valentes de Davi. Que são uma força de elite. Então Davi. Ele vai de fato ter essas experiências. Com exércitos mais avançados. Com técnicas de guerras mais avançadas. E Davi vai ser de fato o patrocinador disso para Israel. Vai trazer esse conhecimento. Vai agregar em torno de si. Esses homens que estavam insatisfeitos com a monarquia de Saul. Que estavam endividados. Que estavam falidos. E eles vão até Davi em Adulão. Na caverna de Adulão. Ali forma-se o que naquele momento podia parecer só um bando. Um bando de forasteiros. Um bando de arruaceiros. Mas eles começam ali já um treinamento mesmo. Treinamento militar. De disciplina. E Davi começa a empregar eles na defesa de algumas pessoas que tinham rebanhos. E precisavam pastorear lugares desertos. Então proteger os contrabandidos. Proteger os contra assassinos. Então ele já começa a oferecer esses serviços. Até que ele tem aquele problema com Nabote. Quando Davi está protegendo seus homens. Nabote não acha ruim. Mas quando Davi pede alguma ajuda. Aí o cara fala arrogantemente. E aí a esposa dele é que vai apaziguar Davi. Depois que ele morre. Até Davi se casa com uma mulher. Mas tem toda essa situação que vai demonstrando. Esse avanço de Saul. Para Davi e para Salomão. Então é interessante observar uma dessas etapas. E esse desenvolvimento que vai tendo. Tanto na questão bélica. Quanto na questão econômica. Tá certo? Todos esses aspectos. Na questão política também. Porque Salomão. Diferentemente de Saul e de Davi. Já vai conseguir estabelecer importantes alianças. Importantes acordos políticos. Então você vai ter todo esse avanço aí. E aí a gente vai ter todo esse avanço.